O Instituto Federal do Sul de Minas está ofertando agora 500 vagas para um curso de capacitação 100% gratuito e 100% à distância que pode fazer toda a diferença para o seu currículo e para o seu futuro profissional. Bora lá conferir mais detalhes para você já correr e garantir que uma dessas 500 vagas já vai ser sua. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e ainda terminar o seu currículo sem gastar nenhum centavo e sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu vim trazer uma oportunidade de muito, mas muito maneira para vocês que é o curso de capacitação em primeiros socorros completamente à distância que está sendo oferecido agora pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Esse curso também é completamente gratuito, você não paga nada nem para se inscrever, nem para cursar e nem pela sua certificação no final de Instituto Federal. E, além disso, você não precisa se deslocar para lugar nenhum, você consegue fazer de qualquer lugar do Brasil, de onde você estiver, até mesmo pelo celular. Outra coisa bem interessante é que o processo seletivo, nesse caso, vai ser por ordem de inscrição. Então, se você cumpre os requisitos necessários para participar e você se inscreveu enquanto ainda tem vaga, parabéns, a vaga é sua. Não tem nenhum tipo de prova nem vestibular para poder selecionar quem vai participar desse curso. As inscrições ficam disponíveis até o dia 11 de abril, então tem que correr para conseguir garantir. E é um curso bem completinho mesmo, com uma carga horária de 160 horas. As atividades do curso em si estão com início previsto para o dia 17 de abril e finalizam lá no finalzinho de julho desse ano. Como eu já tinha falado, são 500 vagas e bora lá conferir detalhes do edital do site para você ver como é que faz para se inscrever, para você já correr e garantir que uma dessas vagas vai ser sua. Já adianto para vocês que o link para acessar o site vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, assiste com calma, depois que você vê o passo a passo da sua inscrição, você vai lá e consegue acessar para poder se inscrever, tá? Bora lá ver! Galerinha, o Instituto Federal do Sul de Minas está com as inscrições abertas aqui para o curso ED de primeiros socorros, muito, mas muito bacana. Antes de falar isso, você viu aqui que o canal está concorrendo ao Prêmio IBES 2023 na categoria Conta Ludo Educacional e o seu voto é essencial para tornar esse sonho uma realidade. Sério, gente, o seu voto pode fazer a diferença para a gente ficar entre os top 10. Então, se você puder dedicar um minutinho do seu dia, que é realmente o tempo que leva para ir lá votar, e dá um votinho, você pode votar uma vez por dia e ajuda demais o canal a crescer e também a fazer com que oportunidades assim como essa aqui do vídeo de hoje cheguem em cada vez mais pessoas no país, tá? Vamos aqui, curso FIC, que é de Formação Inicial e Continuada, ou seja, é um curso de capacitação em primeiros socorros 100% à distância, galera. Muito bacana! Cargo horário de 160 horas, é um curso realmente bem completo, que começa agora no dia 17 de abril, termina no dia 23 de junho... de julho! Então, é um curso realmente bem completo. Para participar, você tem que ter no mínimo 18 anos, e o processo seletivo é, pasmem, ordem de inscrição. Então, se você se inscreveu aqui e tem a idade mínima de 18 anos, show de bola, enquanto ainda tiver vaga, a vaga vai ser sua, tá? Vou mostrar aqui para vocês o edital rapidinho. Esse aqui é o edital, já adianto que é um edital bem curtinho. Já falam aqui que é um curso de extensão, básico em primeiros socorros, na modalidade à distância, 100% à distância, não tem nenhuma atividade presencial. O curso também é 100% gratuito, sem taxa de inscrição e sem nenhuma outra taxa, tá? Nem para poder cursar e nem pela sua certificação no final. É um curso de capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração. E se você tiver aí, no mínimo, 60% da pontuação total, ou seja, se você passar com a média 6, você vai conseguir a certificação no final do Instituto Federal do Sul de Minas, o que é muito, mas muito legal. Para participar, você tem que ter acesso à internet para conseguir. E aí, aqui tem detalhes dos eixos tecnológicos, desenvolvimento e apoio educacional, objetivos aqui do curso e todos os módulos. Então, tem apresentação do curso e ambientação, atendimento inicial a urgências e emergências, urgências clínicas, primeiros socorros em queimaduras e intoxicações. Tem os detalhes todos aqui. Qualquer pessoa que queira se capacitar para prestar atendimento inicial a vítimas, pode se inscrever. Idade mínima de 18 anos, ter um CPF, ter um e-mail válido e acesso à internet. Esses são os requisitos mínimos. Cargo horário de 160 horas, como eu já tinha falado, 500 vagas, então tem bastante oportunidade ainda, na modalidade à distância, com as inscrições abertas até o dia 11 de abril, tá, galera? E aí, as inscrições já são... já vão ser divulgadas aqui quem foi, quem passou, quem conseguiu a vaga no dia 12 de abril, começando o curso já no dia 17 de abril. As inscrições são online, bem tranquilo. Você vai clicar lá para efetuar a inscrição e selecionar o curso básico de primeiros socorros. Tem detalhes aqui direitinho. E, gente, é basicamente isso, tá? A ordem de inscrição, como eu falei para vocês. Acabou o edital. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha aqui. Já mastiguei ele todinho para vocês, entreguei prontinho. Basicamente, é você vir aqui, clicar agora aqui, ó, para preencher seu e-mail. Clicou aqui para preencher seu e-mail, passa para a próxima parte em continuar. São sete passos com informações que você precisa preencher para conseguir terminar e efetivar a sua inscrição. E pronto, tá? É só isso. Já vai conseguir estar inscrito e já vai começar a aprender aí no dia 17 de abril, se ainda tiver vaga. Então, corra para poder se inscrever. Esse você tem que correr mesmo. Tô torcendo muito para quem for participar. E me conta aqui nos comentários se você conseguiu a vaga ou não. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de conseguir um curso de capacitação oferecido para o Instituto Federal de muita, mas muita qualidade, como o Instituto Federal do Sul de Minas, sem ter que gastar nenhum centavo, sem ter que sair da sua casa, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade de show de bola assim como essa, já manda esse vídeo para a pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Me deixa muito feliz e motivada a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo valiosíssimo com vocês. E meus amigos, não se esqueçam de votar no canal no Prêmio IBESH 2023. O seu voto faz toda a diferença para tornar esse sonho uma realidade, tornar isso possível para a gente conseguir ficar lá no top 10, tá? Então, eu espero vocês amanhã no próximo vídeo com mais um monte de oportunidades maneiras. Já adianto que amanhã teremos curso de graduação à distância. Já prepara o coraçãozinho e ativa o sininho. Até mais, amigos.